Vamos falar agora sobre a coletiva não polêmica e sim necessária de alguém que ama o São Paulo. Vou colocar para vocês o trecho da coletiva do Rogério Cine ontem após a vitória sofrida com de Santo André, onde ele dá no meio dos departamentos e sobre também a mídia, que vem falando que há um racha entre funcionários, jogadores contra o Rogério Cine. E depois eu vou deixar a minha opinião aqui, então fique aqui até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Agora, por exemplo, tem departamentos que a gente precisa melhorar mesmo, né? Quando eu cheguei, a piscina não tinha água na piscina, tinha cadeira e mesa. Então eu sou o cara chato que pediu para colocar água na piscina. Então, por exemplo, o jogador está parado há 30 dias no departamento médico, quando eu vejo o jogador ir embora a 1h45 da tarde, eu penso que o clube está gerando a oportunidade dele melhorar rápido. Eu, quando me machucava, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite para voltar a trabalhar rápido. Então, assim, são ajustes que a gente faz ou cobranças que a gente faz em alguns departamentos que geram realmente uma insatisfação, porque a pessoa tem que ficar mais tempo, tem que trabalhar por mais tempo. Agora, eu penso no melhor para o clube. Eu penso no melhor para o clube. O clube atravessa problemas sérios, problemas sérios financeiros e tudo mais. Eu penso em gerar o que há de melhor para o clube. Então, tentar fazer um período a mais de tratamento, tentar que o atleta fique até mais tarde, disponibilizar condições para que esse atleta trate e volte mais rápido para a campo. Talvez eu incomode um pouco esse departamento. Agora, eu quero o bem do São Paulo. Se isso for ruim, cobrar para que você tenha uma melhora de estrutura, para que você tenha mais tempo com atletas tratando para voltar o mais rápido, para você cobrar melhora na condição física. Se isso for, eu acho que é uma coisa para o bem do clube, está entendendo? Mas entendo que as pessoas, uma pessoa ou outra, possam se sentir insatisfação. Você e os seus atletas, você detectou algo sobre isso? Como esse tipo de notícia atrapalha o trabalho do grupo? Isso está inserido no pacote São Paulo. Principalmente alguém que viveu tantos anos aqui. É normal um jornalista de um veículo que tem por tradição fazer esse tipo de matéria. Tentar ligar. Hoje em dia, todo mundo tem assessoria, empresário. Todo mundo fica descontente quando um jogador deixa o time ou sai do time. Mas o meu relacionamento com jogadores, funcionários, e também tem uma escala muito grande. Por exemplo, eu conheço os mesmos esporteiros que estão lá no CT há 20 anos, segurança, pessoal de cozinha, me dou bem com todo mundo. Cumprimento a todos. Trato bem todo mundo. Faço o melhor para todos. Como vocês puderam ver, o Rogério Cine dá no meio. Ele fala que ele chega no São Paulo. O São Paulo não tinha nem água na piscina. O São Paulo tinha mesa e cadeira dentro da piscina. Todo torcedor são paulino sabe que faz anos e anos, gestões e gestões, o São Paulo está parado no tempo. O São Paulo ficou para trás. O Júlio Casares agora alega que está recuperando o São Paulo. Vai ter agora a reforma do Refis, vai ter reforma no CT do São Paulo, uma modernização do São Paulo, porque o São Paulo ficou parado no tempo, infelizmente. E o Rogério Cine, que ama o São Paulo, assim como eu e você, São Paulino, o Rogério Cine fica indignado com isso. Igual ele fala na coletiva. Ele se incomoda de ver um jogador que está lesionado embora a uma da tarde para casa. Sendo que tem o resto do dia. Ele falou, pô, na minha época tem jogadores que era manhã, tarde e noite para se recuperar. O jogador hoje em dia não. Por causa, às vezes, do departamento falho. Que deixa acontecer isso. Falta equipamento, falta tudo. Agora vai ser reformado. Então isso é um ponto positivo. Porém, igual o Rogério Cine falou, às vezes eu cobro tanto, eu cobro algo melhor para o São Paulo, que isso acaba magoando, chateando algumas pessoas. E isso é normal. Até no meio de você, onde você trabalha e tudo mais. Se você existe alguém na empresa que exige muito, chega a incomodar alguém. Alguém fica incomodado com as situações. Porque se exige muito, o Rogério Cine é muito trabalhador. Ah, panda, mas ele tem errado na escalação, nas mexidas, em tudo. Concordo, tem falhado bastante. Porém, vai trazer quem? Vai trazer alguém que tem o tamanho do respeito e do amor que o Rogério Cine tem pelo São Paulo? Duvido, duvido. Corinthians, mandou embora o Silvinho? Não tem técnico para vir. Atlético Mineiro apostou no Mohamed aí. Ontem perdeu para o RT no Campeonato Mineiro. Será que vai ficar um bom tempo? O São Paulo tem o Rogério Cine que ama o São Paulo. Eles sabem. E a torcida ontem aplaudiu o Rogério Cine na chegada ao campo. E na saída também aplaudiu o Rogério Cine. Isso é um fechamento que precisa existir. Porque a torcida tem que perder o vício. O vício de sempre colocar a culpa no técnico. Jogadores do São Paulo, às vezes, não entendem o tamanho do São Paulo. Porque quem comanda o São Paulo não mostra o tamanho real do São Paulo. Não passa a imagem real do que é ser São Paulo Futebol Clube. Então a culpa é muito mais enraizada no São Paulo. Na estrutura do Morumbi, do CT da Barra Funda, até mesmo em Cotia. Quantos jogadores aí saindo porque não querem renovar com o São Paulo, querem uma grana preta. Porque sabem que o São Paulo não vai ter essa grana preta para pagar. É isso. O São Paulo virou isso. E o Rogério Cine, o São Paulo jogou mal ontem? Jogou. Porém, ele jogou limpo. O São Paulo está uma bagunça. O São Paulo tem que ter muita coisa errada. E o Rogério Cine é muito trabalhador. E ele vai incomodar quem não quer ficar mais tempo depois do treinamento. Quem não quer ficar mais tempo para se recuperar de lesão. Ele sabe que médicos, departamento médico que vem sendo muito pegado ultimamente de críticas. vão ficar magoados com eles. Mas é pelo bem do São Paulo. Quero saber sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Me siga. Se inscreva no canal. E deixe seu like. Falou.